Olá pessoal, olha a chuva aralha, chuva aralha aqui na Pequisa, ela tá de tinta descendo, desce tudo pela canaleta, canaleta traz borda, leva pra tudo quanto é lado, muita chuva aqui no nordeste, aqui na nordeste, a água tem umas horas, a água tem uma leita, a água tudo tá correndo aqui, e é uma chuva muito forte não, a água fica com mais água, a água tem umas horas, a rua fica de um canto alto de água, aqui no canto alto de água, é a correnteira do rio, olha o rio, o rio corre pelo meio da rua, é o rolo de água, aqui em Tabajara, estamos em abril, 2022, dia 3 de abril, começando o mês, e chuva aralha, e se for a rua muito forte, a canaleta não segura, a porta que vem bordando, tome água, tome água, tá por aqui pessoal, tá por aqui pessoal,